Rodrigo, quero comprar um tênis top de linha por menos de 500 reais. Hoje eu separei pra vocês uma lista incrível. Eu fiz outro vídeo, vocês gostaram demais, estou trazendo aqui novamente só modelo top, galera. E o mais caro é 500 reais, nem chega a 500 reais. Só os mais top de cada marca. Separei Nike, Adidas, Mizuno, Oakley. A lista incrível mesmo, certo? Vamos começar aqui, galera. Eu vou deixar certinho o nome pra vocês do modelo. Vou tentar deixar o link também. Aí é mais fácil você pesquisar no Google e já aparece esse modelo. Vou começar aqui com o Nike Air Max XC, galera. Ele lembra demais o Air Max 90, galera. E ele tá num preço bem bacana. Vocês encontram esse tom de cor, que é uma cor lançada recentemente, linda demais. Que nem eu encontrei na Netshoes, galera. Por 494 reais. Top. Tipo, um dos mais caros da lista. 494, o Air Max XC. Agora esse outro modelo lindíssimo, um modelo novo da marca Puma, galera. Esse aqui é o Puma Trinity. Esse aqui você pesquisando, ele vai aparecendo a Centauro. E olha que bacana. Ele lançou recentemente por 550. A gente já tá encontrando ele na internet por 430 reais. Ele tem muitas cores. Então tem o mais claro, o mais escuro, o mais colorido. Muito top. Tem no masculino e feminino, galera. Por 430 reais. O modelo da linha, da Puma. Lembra aqueles modelos da linha RS? Top demais. Lindíssimo, galera. Por isso que eu separei pra vocês nessa lista. Agora esse modelo aqui da marca Oakley. Se liga nas cores novas, na promoção aqui. Do Oakley Stratos, galera. Por 3... Ele... Normalmente ele tá 650. No shopping, nos lugares que vocês forem, loja física. Aqui na internet, que nem no site que encontrei na Netshoes. Por 342 reais. E esse modelo tem diversas cores. Tem o branco, preto, marrom, bege, azul, rosa. No masculino e feminino, vai da numeração 37 até o 44. Ele lançou várias cores novas e tá num preço legal. Por menos de 350 reais, uma ótima opção. Questão de durabilidade. O cabedal desse modelo aqui, ele é sintético. Ele não é um colo. Mas é um modelo que tem uma durabilidade legal. Tomando cuidado também. Mas é muito top mesmo. Esse outro modelo aqui, que é o ASC Geo Quantum 180. Uma edição da Marvel, que a gente tá encontrando no site da Centauro. Ele tem esse tom de azul, que eu vou deixar passando pra vocês. É uma cor bonita, galera. Também combina com o tom de roupa preta. Tem outro tom de cor aqui também. Ó, esse aqui é o mais caro. Normalmente ele tá 750. E você encontra ele na internet, na faixa dos 499. Que nem eu encontrei aqui, essa edição da Marvel. Mas tem outras cores, galera. Se você entrar, jogando esse modelo no Google, aparece outros sites aí confiáveis por menos de 500. 450, 429. E eu separei essa edição Marvel, que é uma edição bem bacana, limitada. Agora esse próximo modelo da Mizuno. Top demais, galera. Esse aqui também tem diversas cores. Se eu não me engano, eu trouxe ele pra vocês no outro vídeo. Ele tem a mesma placa do Prophecy, né? Que é a placa Wave, galera. Em questão de conforto, o modelo também tem uma pegada também casual. Então dá pra você usar ele durante o dia a dia, trabalhar, faculdade, né? Olha que legal. Ele tem várias cores. Normalmente esse modelo tá na faixa dos 500, 450, 500 reais o valor normal dele. Vocês encontram ele, que nem eu encontrei aqui no site da Netchoice, por 304 reais. Tem diversas cores. Wave Miral número 4, galera. Só lembrando o modelo. Agora vamos lá. Irmão do Air Force, galera, que é o Court Vision, modelo Low. Olha que bacana. Eu encontrei ele aqui no site da... Tem da Artwalk e da Authentic Fish, mas se você jogar aí também no Google, aparece outros sites. Normalmente esse modelo tá 550, ele aumentou bastante. E hoje a gente encontra ele aqui no site da Authentic Fish e Artwalk por 399. O todo preto com os detalhes em branco. Ele tem o todo branco também, que lembra mais ainda o Air Force, porém ele é mais caro. Mas o branco com o preto vocês encontram por 400 reais. Court Vision, top demais. Outro modelo em questão de durabilidade, ele também é confortável. Muito top e durabilidade é tipo nota mil. É o Oakley Health Track Low 2, galera. Esse modelo tem algumas cores também. Tá num preço tipo surreal comparando com o Shopping. Shopping 700, 650, 700. Tá belado, galera. Não tem show, eles dão um descontinho ali. E vocês encontram essa oportunidade no site da Netchoice também. Lembrando que são originais. Pessoal, tem uma dúvida referente com a etiqueta que vinha da caveira. Os modelos novos não vêm mais, galera. A etiqueta vem grudada na palmilha. Então eles atualizaram aí. São modelos originais. Às vezes vem com a caixa amassada. Ou se não é uma caixa diferente. Mas da Netchoice são originais. Por 380 reais. Esse próximo aqui é lindo, galera. Esse que já é o Takumi. Esse modelo também tem diversas cores num preço muito bacana, galera. Esse modelo aqui tem uma mistura de esportivo com casual. Um modelo bem bacana. Também dá pra usar pra diversas ocasiões. Durante o dia a dia de boa. Sair também. Lindo. Tem várias cores. Esse modelo normalmente ele tá 500. 500 reais o valor dele. Eu encontrei ele aqui por 340. Às vezes até mais barato. 2,79. 300 reais. É um modelo lindo. Que nem encontrei aqui no site da Centauro por 340. Top. Vamos lá. Outro modelo. Esse aqui é um dos mais bonitos. Trouxe pra vocês outro dia. Falei na outra vista. Esse Puma da linha RS. Lindíssimo, galera. Normalmente esse modelo tá 650. Vocês encontram aí no site da Puma. Eu encontrei aqui no site também da Artwalk. Por 420 reais. Pensa num modelo muito top. Lindíssimo. Esse modelo da linha RS mais robusto. Um dinheiro muito bem dado, galera. Em questão de qualidade. Esteticamente um modelo bonito. Eu gosto demais desse modelo. Na minha opinião. Tipo um dos mais bonitos. Esses modelos da linha RS da Puma. Outro modelo aqui da Askes. Olha que bonito esse modelo. Esse aqui é o Jogger X81, galera. E ele dá um preço legal. Normalmente esse modelo é 500 reais. A gente encontrou ele aqui por 370. Tem algumas cores. Modelo bem bacana. Ele lembra um pouco o modelo Takumi, né? O Kabe-Dau. Os detalhes em couro. E é um modelo bem bacana. Que eu encontrei na faixa dos 370 reais. Esse Puma aqui é um dos últimos lançamentos da Puma super em alta. Que é o Sleep String, galera. Modelo aqui com os detalhes em suede. Eu encontrei esse tom de cor. Que é o branco com os detalhes em vermelho. Puxado ali por... O modelo... Puxado para cor vinho, galera. Esse modelo também, galera. Encontro ele na faixa dos 600 reais. É um modelo caro. Lançado recentemente. Muito bonitão. Eu encontrei ele aqui, ó. Já está encontrando na internet por 450. Porém, nesse tom de cor. Esse aqui eu encontrei no site da Artwalk. Um modelo lindíssimo. Vale muito a pena pagar 450. Questão de qualidade. Esteticamente muito bonito também. Esse modelo ele lembra bastante o XC. E lembra um pouco o 90. Que é o Air Max SC. Um modelo... Eu acho muito bonito também esse modelo. Normalmente ele está na faixa dos 700 reais. É um modelo caro. Eu encontrei ele aqui, ó. No site da Nike. Tem na Netshoes também. Na faixa dos 410 reais, galera. É um modelo de entrada da linha Air Max. Mas ele é muito bonito no pé, galera. É sem palavras. Inclusive, já encontrei esse modelo em loja física por 400. Na Zen Store lá do Brás, galera. Tinha algumas cores. Trouxe um vídeo para vocês no Instagram. No Reels. Mostrando para vocês algumas cores, galera. Então, vale a pena também esse modelo que vocês encontram na faixa dos 410 reais. E eu fui recentemente na inauguração da nova loja da Nike. E tem vários modelos abaixo, galera. Dos 500 reais. Eu vou deixar alguns para vocês passando aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de soltar o like e se inscrever no meu canal, certo? Valeu. Agora confere aí. Bastante numeração. Aqui tem essa cor do AP, que é o com o branco, com o preto. E o preto, com o branco. Esse modelo, normalmente, ele está 850. Aqui ele está 499. Essa cor linda do XC, que lembra bastante o Air Max 90. 430, galera. E tem bastante numeração. Essa cor é linda demais, ó. Top. Bastante numeração. Essa cor aqui é uma das últimas, né? Lançada. Top demais. Esse tom aqui também está lindo, galera, ó. Detalhes em verde. 430. Top demais. Lembra demais o Air Max 90, esse modelo. Esse aqui é o clássico, ó. 449, branco e preto. Lindo demais. O Air Max Infinity, ó. 430. Modelo top. Ó, galera. Vou mostrar algumas oportunidades para vocês aqui nos últimos pares. O paredão é enorme, galera. Vou mostrar tudo para vocês aqui, ó. Tem alguns Air Max 97, inclusive edição limitada, né? Que é comemoração ao criador do sistema Air Max. Olha esse modelo também. Que top. Modelo na faixa dos 449, ó. Blazer. 430. Blazer Mid. Esse é outro modelo diferente também, ó. 449. Ó, galera. Então tem bastante opção aqui também no paredão, ó. 499. Esse modelo, ele estava 500 e pouco. Ó, mais basiquinho. Vamos ver. Tá vendo, ó. Tem bastante opção no paredão. Galera, se liga que modelo top que eu encontrei aqui. Esses aqui todos tem bastante numeração. Esse aqui, ó. Court Vision. Modelo Mid. Material totalmente diferente, ó. Top demais. Ele lembra bastante o Air Force One, né, galera? Irmão do Air Force. Tá saindo 499. Ele estava 750. Ó, modelo top. Modelo de basquete. Se liga, galera. SB58. Esse modelo é lindo demais. Já trouxe pra vocês em alguns vídeos falando sobre esse modelo. 379. Ele é lindo demais, ó. Outro modelo também da linha SB. 430. Modelos de basquete. Tem bastante opção também, ó. Precision. Tem essas cores. Esse aqui também tá lindo. 450. Ó, pessoal. Mais modelos aqui no paredão. Aí encontrei... Até da outra vez encontrei alguns Air Force. Hoje eu não encontrei Air Force no paredão. Mas tem várias opções. Alguns não estão nem com a etiqueta aqui na caixa. Ó, mas tem vários modelos diferenciados. No masculino e feminino, galera. Então tem bastante coisa legal. Vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Enxuteiras também. Ó, bastante modelos diferenciados. Tá vendo? Alguns até tá sem a etiqueta ainda. A loja inaugurou hoje. É isso. Ó, pessoal. 449. Essa cor do XC que eu acho linda demais. Esse outro tom também. 450. Ó, modelos mais básicos. Eu vou passar bem rápido. Ó, 249, galera. Modelo mais básico também. Vou passar bem rapidinho pra vocês. Ó, 330. Esse eu vou até levar pra minha esposa que ela gostou. Ó. Então tem bastante opções aqui. Esse modelo é bem diferente. Ó, 399. O pessoal perguntou bastante do nome dele. Esse aqui, ó. RYZ, galera. Diferentão, né? Ó. 430. Esse modelo mid. No corte visio eu encontrei algumas opções aqui, ó. E é isso. Nesse corredor aqui tem essas opções. 379 esse outro modelo. Ó, galera. Se liga nesse corte visio que eu encontrei aqui. É um modelo feminino, galera. Eu pensei que ele até era o Air Force esse modelo. Ele lembra bastante. 479 esse modelo. Ó, ó. Pessoal, pessoal. Corte visio. Essa cor 349. Bastante opções aqui no nome da ação. Branco preto 499. Ó, mais modelos de basquete. Ó, galera. Outro corredor aqui tem um XC também. 449. Os modelos novos. Olha que lindo esse modelo. 479. Ó. Um mais top que o outro, galera. Essa cor do SC também. 450. Lindo. Ó. Várias opções também aqui nessa parte. E aqui o Air Max 90. Essa cor tá um espetáculo. Mais caro também. 799, galera. E aí E aí E aí E aí E aí